Com 17 anos, Camille Cradeli foi mandada para Paris a fim de estudar a arte da escultura. Era 1881, a vida custava caro em Paris e o mármore e o bronze também. Além disso, a escultura era vista como uma arte masculina e o talento dela era contestado. Em 1884, ela conheceu Auguste Rodin e tornou-se sua amante, assistente, modelo e confidente. Passaram oito anos juntos, mas o Rodin era casado, não quis assumi-la. Quando acabou a relação, as dificuldades voltaram com muito mais força, mas a criatividade dela também aflorou e ela viveu seu momento mais produtivo. Atormentada, denunciou abusos por parte do Rodin, alegando que ele roubava suas ideias e conspirava para destruir a carreira dela. Surtou, destruiu muitas das suas obras e acabou sendo internada como esquizofrênica em um hospício onde ela passou 30 anos confinada, sem poder esculpir. Morreu lá, mas hoje há uma sala dedicada à sua obra no Museu Rodin, em Paris.